Nas quatro linhas, o Ronaldo sempre soube o que fazer. Gol! E de placa! Como o craque que é, entrou pro comitê organizador da Copa. Essa Copa do Mundo não é da FIFA, não é da CBF, não é do comitê, não é do governo. Essa Copa do Mundo é do povo. Mas as coisas foram desandando. Sem estádio, não faz Copa do Mundo, amigo. Não faz Copa do Mundo com o hospital. E depois de um certo encontro... Está todo mundo saco cheio com tudo o que está acontecendo. A gente vê diariamente absurdos acontecer. Mãe que mata filho, filho que mata mãe, enfim. É o quê? Superfaturamento e Petrobras, não sei o quê, não sei o quê. Opa! Opa! Que beleza! Que beleza! Quem diria que a gente falaria isso pro Ronaldo, né? Olha lá o... Bom, é melhor ficar com os bons momentos do velho Ronaldo. Botou na frente em posição legal. Vamos, Ronaldo! Faz esse, Ronaldo! Faz esse, Ronaldo! Faz esse, Ronaldo! Bateu! Gol! 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 Tchau! Lame, babe! Tchau! Tchau! Tchau!